Galera, o carro branco não viu, olha Eita, lasqueira Passa bem devagarzinho pra não arranhar meu quebra-mola, hein Bem devagarzinho Vem bem devagarzinho pra não arranhar meu quebra-mola Eita, lasqueira, hein Vem, vem com tudo Vem devagar, galera Eita, porra Now the world don't move to the beat of just one drum What might be right for you May not